E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, eu estou fazendo mais um vídeo, galera, e hoje eu estou fazendo mais um vídeo de God of War, Betray, ou traição pra quem quiser falar. Então, vamos começar aqui, escutando essa música que é muito boa, a besta. Tem que tentar ser rápido, por causa que eu tô com pouca bateria. Ah, já começo batendo, é safado. Tanan, tanan. É, não sei porque que não funciona a música nesse jogo. Ah, que, meu Deus, mano, o Credos é muito, sei lá, o Credos é muito caticador, por nada. Ai, ai, quase pegou isso, não se pegasse. Tanan, 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 tanan. Tanan, tanan, tanan. Isso, mano, esse daqui, tanan, tanan. Corre. Tanan, tanan. Eu não queria fazer isso, eu queria pegar o outro. Pega o que tá mais perto, né, Credos? Isso. Tanan. Tanan. Tanan, 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 tanan. Sao, assim. Tanan. Tanan, tanan. poke. Mano, esse combo aí é tão bom. Pula duas vezes Mata esse bicho aqui Já vira Não, 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 não Eles começam a me combar Defende Segura Vai Faz esse daqui Depois faz esse daqui Falta quatro Quatro? Meu Deus, três Aêêê Já corre aqui pra pegar esse daqui Já bate nesses dois aqui Esses dois idiotas aqui Isso, moleque Abre aqui Não quero Ou será que eu não quero? Eu acho que eu não quero pra não conseguir passar Se não for isso, é outra coisa Deve ter alguma coisa pra cá Porque não é possível Acabei de subir uma alavanca Nada Ai, ai Essa vida de game Pula aí, Kratos Isso A cara Ah, tá Já vi Sobe a cara Olha isso Aqui, ó Não Eu errei Aleluia, Senhor Isso daqui é pra tirar Eu vou ir lá primeiro É melhor Se der 5% Eu vou ir lá no meu carregador É melhor ir no meu carregador agora Vai Calma Deixa eu pausar Voltamos Eu vou usar essa bosta De clean master Inativada Rabon Caralho Tio Odeio esse clean master Como fui Ah, tem a santa paciência Isso Isso Pega aqui Defende Isso Pega esse daqui Mata esse daqui Segura aqui Defende Segura Segura Cretos Certo Dizem que não adianta de nada É bem isso Pula Miseria Não, cara Eu não queria mudar de arma Acho que se clicar aqui Porque não é possível Ele mudou de arma do nada Olha lá Ah, cara Para com isso Vai Quero essa escada Aí começa a travar tudo E o vídeo vai pro saco Tenho quase certeza Vamos Continuando O gigante Desplotou Período Tá Continuando Ah, mano Tá travando tudo Eu odeio Eu odeio Botar Para carregar Olha isso Agora vou ter que tirar Porque senão já era Já era o vídeo Não para não Não para não Não para não Caraca, tio Eu queria pular pro outro lado Doença mental Ó, o Kratos O Kratos não vai pro lado Vai É eu Agora vai Ae Caiu Eu não entendi Nada Conseguiste O gigante Águas O Kratos Vitorioso Toda honra e glória Para Kratos Esta vitória Não é minha Mas ele tem A tua marca No peito Eu não mato Esse gigante Ruínas Sim Mas isso daqui Fica para o próximo vídeo Galera Se você gostou Não esqueça Do like Compartilhe Comenta E é isso aí Galera Valeu Falou Aquele abraço Tchau Tchau E eu Espera Deixa eu pular isso daqui Já pausar O assassino de Jargos Que o senhor Service Que tenha Se Virar Não vai acabar agora não Se for boss agora Enquanto o Kratos Perseguiu O assassino Cerberus Quando o mundo Subterrâneo Soltou Ah De soltaste O cérebro Para me impedir Depois de Todas as almas Que te mandei Certo Vamos continuar Um pouquinho o vídeo Não vai terminar Agora não Ah mano Cerberus Mal Fácil Olha lá Já cortei Duas cabeças Ah Que fácil Hein Cerberus Mas isso aqui fica No próximo vídeo Galera Se você gostou Não esquece do like Compartilha E comenta E valeu Falou E valeu